Falar dessas duas peças pra vocês, que eu amei muito, a saia e a blusa, mais tão exclusiva e nesses tons super delicados, né? O Candy Colors tá com tudo aí, tons suaves, extremamente chique O toque, gente, é de um crepe, sabe? Ele é um crepe de poliéster, a saia toda forrada com o charme dos bolsos, a gente ama E o que eu achei lindo é que aqui a saia tem os tons sobressaindo no tom de rosa e a blusa sobressaindo o tom de bege Então fica aquela coisa bem suave mesmo no olhar A blusa tá linda, com uma bolinha mais alta, ela tem o detalhe do zíper que vem até aqui em cima A cabinha tá bem certinha também Lindo pra usar assim, como um conjunto, tá parecendo até um vestido Eu poderia colocar tudo por dentro aqui, ó E adicionar um cinto também, ficaria bem bacana no off E bacana pra gente usar as peças desmembradas também Então a gente vai colocar a saia num ambiente de trabalho Com uma camisa, com outro tipo de blusa lisa E a gente consegue usar blusa também em vários outros looks Amei, vieram poucas peças, meninas Então quem é lá, já garante aí as suas no site Ou na loja feliz, que elas são do 36 até o 44 Vendidas separadamente